Tocou, 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 tocou. Tocou esse corridão aí, galera. Eu vim parar bem aqui no Anil, bem no Shopping Parque Jacaré Paguá. Parque Shopping Jacaré Paguá. O negócio assim, tô aqui. O importante é que eu tô aqui, irmão. O importante é que eu peguei esse corridão aí. Tô aqui já aguardando outra corridinha, né? Comecei hoje, às 9 horas da manhã, galera. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, sexta-feira, início do Rock in Rio. Falar pra você, não tem horário pra parar hoje, galera. Não tem horário pra parar. Posso parar às 11 horas da noite? Posso parar meia-noite? 1, 2, 3, 4 horas da manhã? Não sei que horas eu vou parar. O negócio é bater a meta. Denis, qual é a sua meta hoje? Não sei. Não sei. A meta, a maior meta é chegar em casa. Essa é a minha maior meta, né? Chegar em casa bem. E aí eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês. Que é uma novidade. Não vou mostrar agora, não. Fica comigo até o final do vídeo aí, que você vai ver essa novidade. É uma novidade muito boa, muito importante para nós que rodamos de UberMoto 99Moto. Beleza? Fica com a gente aí. Cara, é uma situação seguinte. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhece, prazer. Sou Denis de Paula, motorista de aplicativo aqui desde 2016. Tenho aí... Até hoje, eu tenho 46 anos. Segunda-feira que vem agora, já muda tudo isso aí, irmão. Dia 16 de setembro, muda tudo. Já vai ser 47, irmão. É... E aí a gente, né, cara? Tá se aventurando aí na UberMoto e 99Moto. Em DriverMoto também. Beleza? Então, fica com a gente aí. E vamos ver quanto é que a gente consegue bater até o final do nosso trabalho. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, estou aí com R$ 49,61, que foi aquela corridinha. Eu tinha zerado aqui a trip. Rodei aí 24KM. Não sei se conseguem enxergar aí. 24KM. Para fazer esse valorzinho. E aí, no final do dia, do nosso trabalho, a gente vai ver quanto é que a gente conseguiu rodar e vai fazer o valor. Beleza? Então fica com a gente aí. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, me seguindo também lá no Instagram, é arroba.dangela.paulaoficial. Fica com a gente aí. Valeu! Tocou, 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 tocou! Tocou essa corridinha. Dá R$ 99,00 para trazer aqui para Ipanema. E estamos aqui nessa maravilha. Olha um lugarzinho bonito, gostosinho, fresquinho, mano, de ficar. E aí, galera, o que eu falar para vocês? Olha, é quase que... Quase que sempre. Tô na barra. Tá zerado de corrida, não toca? Eu fujo para o Itaiangá, mano. Fujo para o Itaiangá. E chega no Itaiangá, sempre toca algumas corridinhas. Sempre toca umas corridinhas. E aí, galera? Eu tô achando hoje meio devagar. Pelo menos na parte da manhã, eu tô achando bem devagarzinho. Poucas corridas. Hoje também não sei o que aconteceu, cara. Só caí para um lugar sinistro. Pô, caí para a barra. Agora caí aqui na Zona Sul. Esse horário na Zona Sul é cruel, mano. Esse horário na Zona Sul é muito cruel. Meu pai. Mas vamos embora, vamos desistir, não. O dia tá apenas começando. Não tem horário pra terminar, mano. O dia tá apenas começando. Vambora. Vamos pra cima. Hoje é dia de fazer muito dinheiro. Eu acho. Eu acho. Vambora, parceiro. Desanimar. Nunca. Jamais. Jamais. Vamos pra cima. É essa parada aí mesmo. Vambora. Hoje eu acordei igual circo. Na lona? Nada. Pronto pro espetáculo. Bora pra luta, mano. Bora pra luta. Porque ter fogo é roupa. O que cai do céu é chuva, irmão. Então vamos correr atrás do dinheirinho. Vamos correr atrás do dinheiro. Vamos acelerar e vamos atrás dele, irmão. Que daqui a pouco a gente acha. Uhul. Acima. Vire a direita. E leitão. Vire a direita. Tocou, 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 tocou. Oi, galera. Tocou, tocou a corridinha. Pra trazer aqui pra Madureira. Galera, que desespero aqui em Madureira, irmão. Que desespero. Acero tocando uma corrida atrás da outra. E só corrida sinistra. Muita cracuda. Mas muita corrida com valor alto. Mas só lá pra Baixada. Pra lugar que eu não conheço. Lugar esquisito pra caraca. Aí eu evitei. Entendeu? Mas... Tocou, 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 tocou. Tocou pelo menos. Por enquanto ainda tô indo fazer essa corridinha da 99. Pra levar lá na Globo. Por enquanto eu tô com ela, hein. Por enquanto. Mas eu tô com a Uber ligada aqui. Porque eu tô a 2,2 km. Pra buscar essa passageira. Se, até então, não tocar nenhuma corridinha que preste pela Uber, eu faço a 99. Se não... Eu vou fazer essa aí. É... Quando eu chegar lá na Globo. Se não tocar nenhuma, eu vou trazer a novidade pra vocês. Beleza, galera? Vou mostrar. Porque já passou da hora de eu colocar. Passou da hora. Já passou da hora. Então, não posso deixar mais pra frente, não. E aí se torna já algo muito perigoso. Tá? Eu tenho algo aqui. Né? E se eu falar... Não, eu vou falar. Vou falar. Aí eu tenho aqui a antena. Vocês estão vendo aí. Tem aqui a antena. Só que a antena não é... Pô, 100%. Tá? Minha já tá bem caidinha aqui já também. Mas eu preciso até de trocar ela. Porque o que eu vou colocar é um protetor de pescoço, galera. Um protetor de pescoço. Eu ainda não usei. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. Eu já coloquei lá em casa. Experimentei pra ver como é que é. Tá? E aí daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês como é que é no detalhe direitinho. Então fica com a gente aí. E daqui a pouco eu estou voltando. Tô ali. Ai, caralho. Tá vendo, cara. Tá vendo, cara. Tô ali buscar passageiro. Daqui a pouco a gente volta aí já mostrando o protetor de pescoço. Beleza? Vambora. Pra cima. TV Globo de televisão. Então pessoal, finalizei aqui a corrida do rapaz. E aí eu vou colocar aqui agora, mostrar pra vocês, meu protetor de pescoço. É esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é totalmente de velcro. E aqui ele tem aquele arame de aço. Tipo de... Colocar roupa. Então aí tem dois nessa direção. Dois aqui. E dois aqui. Que protege as nossas veias. Beleza? E aí eu vou colocar aqui pra vocês. Não é uma coisa assim muito legal de se usar. Mas... O mais importante é proteger aqui o nosso pescoço. E aí esse aqui, ó. Bota aqui. Deixa eu ver aqui no espelho como é que tá. É isso mesmo. Aí pega aqui, ó. A linha pega aqui, ó. Tem aqui... Um vergalhão... Vamos dizer assim. Um vergalhão aqui. Um vergalhão aqui. Um vergalhão aqui. E aí, irmão? É trabalhar dessa forma. O mais importante... Ah! De início é meio incômodo. Aí você, pô... Tá apertado. Você vem aqui. Afrouxa um pouquinho. E coloca de novo. E não é caro essa parada. Essa parada custa aí em torno... De 30. Tem até... É mais caro, né? Que coloca mais paradinha e tal, tá? O mais importante, irmão... É tá utilizando algo que pode proteger a sua vida. A gente às vezes gasta dinheiro aí com tanta coisa. E aí, no que realmente é pra nos proteger... A gente não gasta. Então, isso aí que eu queria dizer pra vocês. Beleza? Vambora, irmão. Deixa eu ver aqui quanto é que eu tô. Deixa eu falar, hein. 12h20 da tarde. E eu tô aqui com... 74 na 99. E 71,50 na Uber. Então, 70, 140, 145, 146 reais aí. Beleza? Vambora, vamo pra cima. Hoje, como eu falei, não tem horário pra acabar, mano. Hoje não tem horário pra terminar o nosso trabalho. Então, vambora. Pra cima. Gente, e a bandalha? Será que pode essa bandalha? É... Talvez pode, né? Talvez eles podem fazer bandalha. Olha lá, olha lá. Talvez eles podem fazer bandalha. É, pode. Complicado, hein? Galera, acabando de chegar aqui aos nossos 210 reais, tá? Eu tô com 96 na Uber, 85 na 99 e 35 reais de um particular que eu fiz ali do metrô pra aqui pro Rock'n Rio. 35 quanto? E aí, então, estamos aí com 215, né? Mas isso tudo que você tá vendo aqui, ó, de carro, é tudo pro Rock'n Rio, mano. Tudo pro Rock'n Rio. Sinistro, irmão. E nem a moto tá podendo passar lá pra... Pra deixar passageiro lá, não. Tem que deixar ali na metade do caminho. Pô, os caras atrapalham tudo, né, mano? Mas vambora. Não vamos insistir, não. Hoje começou meio devagar e vamos ver se... A gente consegue fazer um valorzinho maneiro ainda hoje. Vambora. Tocou, 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 hein? Que corridão é essa aí, parceiro? Fala sério, hein? Vamos que vamos. Tô aqui em Pedra de Guaratiba. Vim trazer passageiro aqui. E já tocou uma corridinha pra eu estar levando ali pra Campo Grande. Claro. Um direcionamento, senão a gente não consegue sair daqui, né? Então, já tô indo ali buscar a Pamela pra levar lá pra Campo Grande. Agora eu falo pra vocês, hein? Esse pessoal de moto é muito, muito louco, irmão. Muito louco. A passageira tinha que chegar aqui seis horas da tarde, mano. Seis horas. Aí ela chama a moto Uber. Quinze pras seis. Aí ela chegou pra mim e falou, moço, eu acredito muito no seu potencial. Muito, eu falei, eu também acredito. Eu também. Eu acredito muito no meu potencial. A única coisa que eu não acredito é que eu vou chegar lá e seja. Parceiro, aí deu ruim. Chegando aqui, eu vou pegar a Pamela. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente se fala novamente aí. Boa noite. Pamela. Isso. Obrigada. Campo Grande, né? Park Shopping. Park Shopping? Show. Partiu, Park Shopping. Eu vou tentar acelerar esse motor. Partiu. Tocou, 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 hein, galera? Tocou essa corridinha aí pra trazer aqui pra Pera do Sal. Mas, tu aí, ó. Duzentos e quarenta e três reais, oitenta e oito centavos. Na Uber e na 99, cento e setenta e sete. Mais aqui, um Pix de trinta e cinco reais de um particular que eu fiz. Levando lá do metrô para o Rock in Rio. E aí, esse valorzinho deu o valor total, né? Com o trinta e cinco do Pix. Tô aí com quatrocentos e cinquenta. Eu tô achando esse meu primeiro dia do Rock in Rio muito devagar. Muito devagar. Tô na pista desde nove horas da manhã, né? Já são aqui, ó, meia-noite e cinquenta e sete. Vou mostrar pra vocês. Meia-noite e cinquenta e sete. É, na moto tá cinquenta e cinco. E aí, falar pra vocês, galera. Depois daquela corridinha que eu fiz pra Campo Grande, eu peguei uma pro Sete Riacho. Ali em Santíssimo. E aí, eu acabei de chegar em casa. Fui em casa. Tomei um café reforçado. Saí de novo. Abasteci. Acabei de abastecer a moto. Que aí eu vou falar no valor total. Quanto é que eu tô gastando pra fazer esse valor, tá? E aí, eu peguei uma corrida lá de Bangu pra Rio das Pedras. Depois, Rio das Pedras tocou pra Lapa. E aí, pra Lapa ali, eu peguei uma cracudinha pra levar pro Botafogo. Depois, eu fui andando de Botafogo até na Gávea. Onde eu peguei uma corridinha na Gávea pra me levar lá pro Rio das Pedras. E aí, foi onde eu peguei essa corridinha do Rio das Pedras. Aqui, pra Pela do Sal. E é isso aí, galera. Vamos ficar aqui. Já tá tocando, tocando, tocando. Só tocando tralha. Só tralha. E aí, não dá, né? Essa hora da noite, não dá pra ir pra qualquer lugar, né, mano? Eu lembro que uma vez que eu peguei uma daqui, deu quase R$90,00 pra levar lá pra Sepitiba. Bater de novo, vamos que vamos. Mas fica com a gente aí, pra ver quanto é que eu vou finalizar o dia. Beleza? Tamo junto. Olha de carro, de carro, de carro, de carro, de carro, galera. Olha a quantidade. Olha quantos. Será que se fosse algum motorista de aplicativo, será que daria ruim? Será? Sinistro não é ruim. Sinistro é muito caro. Muito caro. Pô, do ponte agora, hein? Top, hein? R$54,00 lá pro Cadete. Buraco. Pô, mas acho que... Eu não vou lá pro Cadete, não. Tá 4km, só vou chegar. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, mais. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha só quantos. Será que se fosse carro de motorista de aplicativo, ganhava multa? Ai, ai. E isso vai até lá embaixo, hein? Caraca, rapaz. É muita coisa, muita coisa. Caraca, vai até lá embaixo. Meu pai do céu. É muita coisa. Muita, gente. Muita, muita. Caraca, até lá embaixo. Baixo do viado. 40 e poucos reais pra trazer aqui pra Curicica, hein? Olha aí. Meu garoto. O que que é isso, irmão? Tudo grudadinho, hein? Tudo grudadinho, irmão. Que isso? Será que os caras vão fazer dinheiro hoje? Vamos. Dinheiro pra caraca. Vai, vai, vem, ó. É muito legal, mano. É muito legal, mas vou ficar por aqui. Vou aqui. Vou decidir se eu levo o cara lá ou não. Quando a gente vai de moto, galera. Volto pra caraca, os carros lá. Carroba indo pra lá. Isso aqui, os taxos todos que eu fui mostrar pra vocês. Entra por aqui, ó. Vai embora lá pra dentro, pega geral. Manta gente fica sofrendo aqui. Complicado, irmão. Vambora, fazer o quê? Tem que ir pra gente correr, né? Tem que submeter essas paradas aí, ó. Galera, desde a hora que eu cheguei, não toca. Isso aí, ó. Tudo o pessoal fazendo a maçaneta. Não toca. Não toca Uber, não toca 99. Parece que aqui tem um bloqueio. Não deixa tocar, irmão. Não sei se só toca só lá no bolsão da Uber ali. Olha lá, o engarrafamento. Que loucura. Tá maluco, irmão. Tinha tocado pra mim aquela de 50 conto lá pro Catete. Pô, o maluco tá lá dentro. Pô, e lá dentro não dá pra buscar, né? Só os taxis daí. É só sair, mano. Pô, olha o larinha, tá maluco. Lá dentro, ali tá tendo bolsão, mano. Tá tendo troço pra ninguém pegar Uber. Só pro lado de cá, o aplicativo. Coisa de louco, mano. Coisa de louco. Aí... Pô, suquei lá não. Caraca, o maluco ali. No carro, mano. O pessoal chegou ali. Aí, catonho, catonho. Cara, 140. Olha o cara. Vambora, vambora. 140 daqui lá pro Catonho, mano. Caraca, muito dinheiro. O outro ali. 150 reais pra levar lá no nosso bolso de moto, mano. Vambora, foi. Caraca. Ninguém pro Bangu, mano. Caraca, eu fiquei ali mó tempão. Ninguém pro Bangu. Pô, mó esculacho. E aí... Vou embora. Não posso cair não. Já são 2h35 da manhã. Tô cansado. Sábado, olha aí. A fila de carro, mano. Isso é coisa de louco, parceiro. Coisa de louco. E aí... Ai... O sono já tá batendo. Tô ficando até meio tonto. Sábado tem mais, mano. Sábado tem mais. Segundo dia. Tô embora. E aí, pelas minhas contas aqui, eu já fiz 500 contas. Pelas minhas contas, 500 reais. E aí, eu vou... Tirar o print. Tirar o print não. Vou mostrar pra vocês depois, Fazer o cálculo direitinho. Pra gente chegar em casa. Vou mostrar pra vocês como é que... Como é que vai ser aí. Valeu? Caraca, é muito carro, mano. É muito carro. Ai, caraca. Trouxe isso. Muito carro, mano. Que louco. Ô, meu querido. Aí não. Aí não. O que a gente faz aqui, irmão? O que a gente consegue fazer aqui? Vai embora. Só quero ir embora. Seria bom se eu fosse embora com o passageiro, né, mano? Cara, às vezes eu fico conversando comigo mesmo dentro do capacete, mano. Imaginando o que que passa na cabeça dessas pessoas de enfrentar essas filhas doidas aí, mano. Pra pegar um passageiro, pra pegar uma corrida. O maluco... Caraca, é muito loucura, mano. O que que passa na cabeça dessas pessoas pagar uma fortuna no ingresso pra assistir um show em pé? Acho que eu nunca fiz isso, irmão. Acho que eu nunca fiz isso. Ai, meu pai. Cheguei agora pra casa, mano. Obrigado. Ah, eu vou pra parar, mano. Obrigado pelo dia de trabalho. Meta batida. Meta batida. Não foi do jeito que eu queria. Que o dia foi fraco hoje. mas graças a Deus... Eita, caramba, o vento ali. Graças a Deus tudo ocorreu bem. Embora. Aí, galera, já tava me esquecendo. São... 3 horas e 37 minutos agora. Vou mostrar pra vocês aqui o meu resultado, tá? Então, tá aqui, ó. 243,88 centavos na Uber. E na 99, tá aqui, ó. 70,70 reais e 70 centavos mais... 177,40 reais. Mais os 35 de particular deu esse valor aí. 526 reais e 90 centavos. Sendo que eu gastei 60 reais... 60, aproximadamente 60 reais de gasolina. Então, vamos lá. 526,90 menos 60 reais 60 reais de gasolina me deu esse valor aqui, ó. 466 reais e 90 centavos que sobrou pra mim, tá? Então, é isso aí, galera. Acho que já falei tudo. Tô cansado. Tô com sono. Mas só que tem um porém. E eu ainda tenho que editar esse vídeo. Então, não sei que hora que eu vou dormir. Então, se vocês puderem, por favor, galera, deixe um like, deixe um comentário como foi o seu primeiro dia no Rock in Rio e se você trabalhou ou não. Beleza? Tamo junto aí. Um abraço. Deixa o like pra fortalecer, galera. Tamo junto.